A lipoaspiração é um procedimento cada vez mais comum no Brasil. Usado principalmente como tratamento estético, ele retira tecido adiposo do paciente. Depois da cirurgia, o material é descartado como lixo hospitalar. Pacientes em alas como essa aqui, do Hospital das Clínicas de Botucatu, passam por exames clínicos preliminares para fazer lipoaspiração. Só que essas pessoas não estão interessadas em esculpir o corpo. A gordura que é retirada delas é rica em células-tronco, que são usadas para o tratamento de vários problemas. As células-tronco possuem capacidade de transformação, por isso podem gerar diferentes tecidos do organismo. Geralmente elas são extraídas do cordão umbilical, uma oportunidade única, apenas durante o parto. Depois é possível retirá-las da medula óssea em tecido extraído da bacia, mas esse procedimento é doloroso. Em ambos os casos, a quantidade é menor do que o volume que é conseguido em uma lipoaspiração. A lipoaspiração é conhecida como um procedimento estético, ela realmente o é. Mas a gente tem uma série de situações em que o paciente precisa de células-tronco. E nós usamos a lipoaspiração como uma ferramenta para se obter células-tronco, para se fazer um tratamento de uma outra situação. Nesse caso, o procedimento é parte de um procedimento reparador maior, onde o nosso objetivo é ter células-tronco para tratar de uma patologia. Depois de retiradas do paciente, elas são encaminhadas para este laboratório. Aqui elas são cultivadas para originar o material e a quantidade necessários para o tratamento. O tecido adiposo é de mais fácil obtenção, ele é indolor, ele tem uma quantidade mais abundante de células-tronco e ele cresce mais facilmente em cultura. Por isso que a nossa barriga também cresce mais rápido. As células-tronco retiradas da gordura já tiveram aplicação prática. Foram usadas no tratamento de pacientes com lesões de pele no Hospital da Unesp de Botucatu. Os pesquisadores ficaram otimistas com os resultados. Nós escolhemos pacientes com feridas crônicas denominadas intratáveis, em média com 40 anos de ferida aberta e com muitas recorrências. Nós temos com 12 meses de segmentos apenas um paciente que tem 1% de área não fechada. E não houve recidiva, não houve recaída da doença. Em outra frente de pesquisa, o grupo do professor Fausto Viterbo estuda formas de aplicá-las na regeneração de nervos. Em um trabalho de doutorado recente, o material foi usado em ratos de laboratório para tentar reconstruir nervos. Com o uso das células-tronco, a regeneração foi um sucesso. Os resultados animam, porque oferecem novas possibilidades para o tratamento de lesões cada vez mais comuns no Brasil. Aquelas causadas por acidentes de trânsito, principalmente com os motociclistas. Muitas lesões, como paralisia facial, nervos periféricos dos membros inferiores, braços, membros superiores como braços ou membros inferiores como coxa, perna. Nós precisamos de enxertos de nervo, um grande número deles. E os enxertos de nervo, eles têm uma fonte limitada. Agora, se nós pudermos pegar veias e preenchermos essas veias com células-tronco e elas tiverem um bom resultado, nós teremos possibilidade de tratar essas patologias com uma facilidade muito maior e com resultados muito melhores.